E galera, pra finalizar hoje, nós temos aí a informação, uma informação muito interessante de que o jogo do Iron Man feito pela EA será feito na Unreal Engine 5. Olha só, tá chegando, hein? Vamos lá. No anúncio da própria EA sobre uma vaga de emprego no jogo, diz o seguinte. A vaga desenvolvedor de software para o Motive Studios, que é o mesmo estúdio que fez o Dead Space Remake, tem entre seus requisitos o domínio de diversos elementos do produto da Epic Games, da Unreal Engine 5. A descrição da vaga diz claramente que a publisher desenvolvedora busca um profissional experiente para se juntar ao time e trabalhar num vindouro jogo AAA do Homem de Ferro, sendo desenvolvido na Unreal Engine 5. Então isso é muito interessante, porque a gente sabe que por muitos anos a EA obrigou seus estúdios a usarem a engine proprietária delas, que tinha várias situações que outros desenvolvedores já falaram. Nós somos leigos, tá? Todos nós aqui, eu e vocês, sobre desenvolvimento de jogo, ok? Ninguém pegou as engines para trabalhar. O que eu estou dizendo é que pessoas da indústria já, outros desenvolvedores já falaram as dificuldades que eles tinham com essas aí. A Unreal tem uma questão para essas grandes publishers, é que a Unreal, você tem que pagar uma comissão para a Epic caso o seu jogo venda X unidades, tem lá um esquema. Então por isso que as empresas grandes não estavam querendo usar. Só que realmente é a ferramenta no momento que parece ser a que faz fato do futuro. Mas tem muitas questões aí. Mas a questão é que a Unreal Engine 5 vai ser utilizada aí no jogo do Homem de Ferro. A gente está vendo essas demos que a galera está lançando com a Unreal Engine 5 e vendo, pô, cara, incrível e tal. A gente quer ver umas grandes publishers usarem para ver o que eles conseguem fazer com isso.